Quero, insisto, nego, desisto Penso e sinto, existo, conflito Quero, insisto, nego, desisto Penso e sinto, existo, conflito Quero, assim, insisto, nego, então desisto Penso, mas antes sinto Existo neste conflito, eu nego, eu nego O superego, quando o id diz eu quero Na cangorra do meu ego, eu sofro com o meu quero Não supero, não supero A cangorra do meu ego Não supero, não supero A cangorra do meu ego Eu quero, eu quero, assim, insisto, nego, então desisto Penso, mas antes sinto, existo neste conflito Eu nego, eu nego O superego, quando o id diz eu quero Na cangorra do meu ego, eu sofro com o meu quero Não supero, não supero A cangorra do meu ego Eu quero, eu quero, assim, insisto, nego, então desisto Penso, mas antes sinto, existo neste conflito Eu nego, eu nego O superego, quando o id diz eu quero Na cangorra do meu ego, eu quero Eu sofro com o meu quero Eu quero, não supero A cangorra do meu ego Não supero, não supero A cangorra do meu ego Eu quero Tchau!